e fala galera beleza para ver chegando com mais um vídeo vamos continuar aqui nessa série 28 village e continuando aqui a gente tá na fábrica do heisenberg e onde que a gente parou que a gente trava uma porta no último episódio e essa porta aqui galera tem uma chave ainda que eu achei que é de uma porta de cavalo a gente precisa descobrir ainda onde está essa chave vamos continuar explorando aqui o 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 Eu não vou apetar Eu sou de louco! Eu costumo de abaixar no outro jogo Por control, tem que ficar só Desistiu! Desistiu, mas... Uma hora a gente vai tentar esse cara aí Não, não, não... Não, não... Não... Não, não... Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. A fábrica é gigante, a gente estava lá em cima. Ainda tem muito chão pela frente. Acho que a gente vai, depois vai no B1 e depois acho que vai descer naquele B5. Deve ser o último, deve ser lá embaixo. Na verdade lá em cima. A Miranda vê a gente como criança. Ela não liga pra gente. Não liga. Ela já perdeu a humanidade faz tempo. Eu tenho que destruí-la. Oxi. Eu não estou nem aí por seus problemas familiares. Os caras estão descerados. Os caras estão descerados. Os caras estão descerados. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que eu estou fazendo? Toma ainda a broca. Tem alguma coisa aqui? Vem. Simbora. Simbora. Eu vou atirar daqui porque eu acho que a gente tem que destruir. É isso mesmo. Vou tentar que aqui tem mais. Alcance melhor. Só um. De novo? Caraca. Eita frelo. Só deu o alco de ferro. Só deu o alco de ferro. Segura fi. Dois mil de dano. Caraca. Me enterrei. Apelou hein tio. Só um milho que apelar. Caraca velho. Tá com mira laser. Acertei. Faltou um né? Faltou um. Caraca. Caraca. Ah tá. Já achei que ia morrer. Pass. Eita. Colocando. Coraca. Parque. De novo. Ouf. Ouf. O que... Ouf... Não! Ouf. Ouf. Que louco, eu quero essa bagaceira ligar, não vai ligar não, ai a gente morria na hora. Como que é a minha vida? Caraca, tá na pior. Não tem nada, vambora. Mapa bom. Não tem nada, vambora. E aqui, vai pra onde? E agora, pra onde que eu vou? Ah, ali é só uma salinha, tem que ver embaixo. Ah, dá bola. Isso da bola, galera, é fazer o... pra pegar o tesouro lá, sabe o joguinho lá? Eu vou voltar lá no começo então. Eu passei por ela, mas eu não lembro onde tá agora, mas eu lembro que tá no começo. Tá numa sala lá. Lá no... acho que é no B3. A gente tá no B4. A gente tá no... A gente tá no B3, tá no B4. Caraca. E aí, vai. Foi na hora. Tá frio. Merda, foi por pouco. Bom, tem que ir pra lá, mas eu também consegui. Ah tá, essa aqui é a parte de cima. A gente passou ali. Tô enxergando nada. Tem que pular aqui. Ah tá, se essa porta abrirse pra lá fora, ele fala que é mentira, velho. Cara, na escada... Ele abrirse daí já foi uma mentira com as duas mãos. Tá, onde a gente voltou aqui? Elevador. Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Se isso acontecer, já era pra sua filha e pro vilarejo. Mas fica tranquilo. Eu vou pará-la. Vou usar a Rose pra matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Vai pegar a Rose? O único que vai pegar a Rose. Vai pegar a Rose. Lá agora. Vamos voltar pro elevador? É, ela desbloqueou o B1 agora. Beleza. Ali a porta que eu tomei. a porta aqui do cavalo a fazer a chave lógico e a espalhão que vai liberar a área de carga tá a gente tá no p1 agora a chave para lá no p4 o que é isso doido e a chave o molde e nós tá aqui eu vou encerrar a cidade por aqui galera então a gente no próximo episódio a gente faz a chave a bola tá aqui ó se não me engano tá nessa sala aqui é aqui mesmo a gente pegar o crânio no próximo episódio a gente vai lá faz a bola faz a chave e aí segue para o B1 lá beleza valeu todo mundo aí que tá acompanhando a série obrigado por assistir o episódio até o final agradeço o seu like e a sua inscrição confira o outro episódio que vai sair hoje no canal também do T-Infector mais cedo a gente fez uma live do T-Crew também se vocês querem curtir e dar um pulo lá ficou bacana a gente recuperou mais um carro então é isso agora valeu grande abraço é nóis até a próxima e aí e aí e aí